é 100 metros deixa eu ver qual é o zon taloneta o zon tá de 12 aqui tá deixa eu ver ali com certeza tem que tá da outra lateral que é assim tá gravando? tá deixa eu ver tá acho que esse aqui é melhor do meio foi no rum mas isso aqui o vento tirou demais eu já dei desconto mas não teve jeito cuida galera nós viemos atrás das cirisetas hoje aqui vamos ver se elas aparecem ou nós ou nós pega a ciriseta galera ou algum tamatinho que chega aqui a noite viu galera já são quatro e meia chegamos aqui galera fiz um arranjo aqui improvisado aqui aqui foi na tucá que eu falei aqui uma vez vim aqui um vídeo não tem de tarde ou nem vim ainda tem um outro tri aqui ali é a tucá que chega ali seco mundo pra vocês verem aqui vamos ver vamos ver que nós pegamos aqui galera aí tá secando posso ser que ela chega aqui no youtube né com uma recazinha posso ser que ela chega elas vão chegar sábado tardezinho vamos ver o que dá pra nós aqui e queria que fosse as cirisetas mesmo pra cá né pra nós ir pegando ciriseta mas ou ciriseta ou tamatinhão alguma coisa o que aparecer aqui nós vai pro frito viu galera tá arranjando a toca em pedrada casca de bala tá ali ó fez uma tocazinha deixa eu ver se dá pra mostrar deixa eu ver olha assim não tô vendo não varidade aqui né tá por ali galera casca de bala mas queria aparecer aqui ó vamos ver se nós ganhamos que nós sofrido viu fica na guarda aí galera agora que eu volto com vocês cuida cuida galera galera não apareceu nada até agora ai tô vendo um tomatinho aqui ó vai vai o tomatinho vai sentar ó galera senta um tomatinho peraí vou pegar e aí e aí e aí e aí voou na hora que eu ia fazer o disparo me viu galera tomatinhão galera mas vai chegar mais galera rapaz covardia galera e aí 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 o resultado é que eu vou mostrar pra vocês, viu galera vou ficar na guarda aqui olha galera pode ligar a tua aí olha aí galera o parceiro aqui o parceiro casca de bala pegou dois marrecos galera, de um tiro só deu disparo só ele pegou as duas e eu galera, não rendeu nada pra mim eu ia pegar um tamatinho ali mas na hora que eu ia fazer o disparo ele voou eu tenho que derrubar a luneta com retículo iluminado mais de doze marrecos tá, rapaz você tem que ficar nesse canto macho aí casca de bala ferrar a caça galera aí pegou dois marrecos dando disparo só com um slug o dia dele é a saga em mil, viu cadê a tua caia aqui do homem aqui tá de noite já galera vamos embora galera eu tenho que apanhar uma luneta do retículo iluminado eu fui rifar a minha a minha era top demais tá aqui a caçada do homem aí o maçarique e duas marrequinhas aí a noite tá aí o homem tá na toquinha aqui olha o cara do homem vamos garantir o frito, viu galera tem que ser retículo iluminado aqui pra dar bom essas horas tinha muito tamatinho eu errei eu errei dois disparos neles porque o cara não enxerga o tem que ter derrubado, tem que ter derrubado mais tem que marreca aí pois não é galera aí ai ai vou ver só para o retículo iluminado agora para casa agora né tomar um cafezinho o mosquito arrojou comigo viu tem que pegar um tem que pegar um repelente para trazer galera vai começar a temporada aí galera dos tematinhos à noite viu galera tá boa viu pois não é acho que já tá mola acho que já tá mola viu deixa eu ver isso aqui deixa eu ver que marreca queixo branco é você pegou dois de um disparo disparo tá na gorila de chininha ai galera se existe o lug do do snap sobrevivência é bom em breve aí estamos fazendo viu galera para vendo aqui a prensa quebrou aí eu tô usando só uns que já tem aqui aí quando a prensa a minha prensa chegar aí nós vamos fazer aí para vender viu vender de novo aí nossos slug tomar aquele cafezinho né é bonhão não tem aveixão para chegar em casa show de bola viu eu não peguei nada galera mas é bom demais só um caravinho então é doido é top viu é doido vai chegar a temporada deles viu menina aqui é só para uma bonita agora do retículo iluminado para nós fazermos a nossa aventura de novo aqui foi aí tu acertou numa pegou a primeira pegou dois de um tiro não foi o primeiro tiro foi o aí a gente pegou os gritos aí as encostaram aí não escutei lá não escutei aí comecei é não virou para sentar em dois de novo sabe a gente viu o ar não teve que estar eu acho que ele está lá no cerdadinho, ele não saia não eu acho que se perdeu, sabia aí? acho que tu pegou, aceitou mais pois é, galera todos os cinco tiros aceitam foi? foi e depois o cara foi voar depois que a bicha pula pra cima da outra, né? é muito rima é, tá chegando a luneta aí pro sniper, pro casca de bala uma lunetazinha, nós apanhei uma lunetazinha pra ele com retículo iluminado aí eu tenho de apanhar uma também, galera porque não vai não, viu? tem de ter retículo iluminado aqui pra essas chegou a temporada deles aqui, dos tomateão à noite tem vídeo aí já, vídeo também bem pra trás aí tem vídeo nosso aqui nas lagoas ali, nos tomateão tem um tempo que eles estão bons, sabe galera? quando nós pegar aqui, se eles estiverem gordos, aí nós continuam a caçada deles, se eles estiverem magro, ninguém pega porque quando eles estão no ponto certo, é bom demais eles estão gordinhos aí, é bom não é boa não, bichinho fica na guarda aí, viu galera? fica os próximos vídeos aí depois vamos fazer uns vídeos aqui, bons aqui a noite aqui, tomateão cuida, até a próxima aí, muito obrigado a todos vocês e a nós cuida e aí Obrigado.